Em confronto Luzinho Oliveira na noite de quinta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil, o Águia não tomou conhecimento do adversário e foi pra cima e abriu o placar nessa grande jogada de Yuri Tanque, que invadiu a área do adversário e bateu quase sem ângulo, fazendo 1 a 0 pro time da casa. No segundo tempo, o azulão continua atacando com velocidade pelas pontas e nessa jogada, Ítalo chega à linha de fundo e cruza, Braga só tem o trabalho de colocar pro fundo do gol do capital, 2 a 0. A torcida vai à loucura no Luzinho Oliveira. O goleiro do capital peca em uma saída de bola e sai mal. O Águia recupera a bola na entrada da área com Soares, que abre a jogada pela direita. Soares recebe na frente em ótima posição, faz o cruzamento para o atacante Braga, que em grande fase deixa mais um gol na partida, selando a passagem do time paraense para a terceira fase da Copa do Brasil 2024. Águia 3, capital do Tocantins 0. Quando ele está dentro da grande área, esquece! O azulão marabaense, selar o avanço para a terceira fase do Acre de Marabá. Partido importante, resultado melhor ainda por tudo o que significa, né? Uma vitória na Copa do Brasil para o clube, para a cidade, para nós, jogadores, né? Então a gente fica muito feliz de poder contribuir. Esses jogadores, cara, eu falo que desde o dia que eu apresentei aqui, numa situação não confortável, né? Eles prontamente entenderam o nosso espírito e em vista aí essa sequência de jogos importante, né? Sabemos agora que é comemorar, aproveitar sim o momento de terceira fase novamente, dois anos seguidos para o clube, que cada vez mais deixa o clube se reestruturando, né? Soares, Tadeira, grande área, perna esquerda escuridosa aberta para o Braga! GOOOOOOOL! Braga! Braga! Ele é impossível!